Música Música Faj Maharal me aguarde. Só faltam mais semanas. Amém. Ah, dia perfeito. Só falta o resto do pessoal do barco. Bom, o carro tá aqui. Será que eles foram abduzidos por extraterrestres? Talvez eles tenham ido ao supermercado. Tchau, tchau. 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 Alguém aí? Não, ninguém. Ok. Oi, Vicky. Ok, tá bom. Cadê o pai e a mãe? Tá, vamo achar. Vai. Jura? Tá, vou achar sozinha. Ah, a comida tá toda aqui. Tchau, tchau. 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 Você conseguiu. Limpar aqui vai dar um trabalhão. É que você acha que você quer fazer isso. Ah, é? Eu estava com o Sally quando fizemos essa. Oh, essa foi a minha escavação preferida. Olha só como eu não parava quieta. Eu lembro essa aí. Eu lembro essa. 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 Eu lembro. 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 Amém. 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 O que é isso? Amém. Como assim? Ah, droga. Droga. Ah, você tá aí. Oi. Tava te procurando. O que tá fazendo aqui? Ah, procurando por vocês. Vamos, o barco tá cheio. Tudo pronto. Legal. Eu alcanço vocês em seguida. Por quê? Ah, eu preciso... Ah, eu preciso... Pegar... Qual é a Cassie? Ok. Não fica brabo. Ei, falei pra não ficar brabo. As chaves. Então... O que você viu? Nada demais. Bom, aquela foto de vocês com o Sully. E os tesouros que pareciam espanhóis. E uma escopeta. As chaves. As chaves de dentro. Isso ia acabar acontecendo. A gente devia contar pra ela. Ela não tá pronta ainda. Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca. É, menos. Desculpa. Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário. Ou pelo menos um crânio prateado ali. É, acho que eu é que não tô pronto pra isso. Sério. Nate, tá na hora de conversar. É, tá na hora, sim. Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança.